O filho bate na mãe e rouba o cartão do banco dela. Sabe cartão, débito, crédito, tal? A senhora tem apenas 63 anos de idade. No que ele bateu nela, ela ficou desacordada. Quando ela acordou, olha ela aí, olha onde ela levou o soco, Lombardi. No queixo, incrível isso. Nossa, deve ter desmaiado quando levou o soco. Desmaiou. Só que quando ela acordou, ela não teve dúvidas. Sabe onde ela foi? Na polícia. Na polícia. Claro. Ela prestou queixo na delegacia. Olha como é que ficou o queixinho dela, todo roxo. Ela cuidou desse menino. Ela cuidou com muito carinho durante toda a vida. Segundo a dona Maria de Lourdes, tudo aconteceu depois de uma briga por causa do cartão de banco. O filho disse que queria o dinheiro para pagar as contas dela. Mas ela disse que ela mesmo ia pagar. Ela falou para deixar que eu pago. As minhas contas, eu pago. Pago eu. O filho se irritou e agrediu. Você acha que ele queria pagar as contas dela? Ou ele queria pagar as contas dele? A vítima registrou a ocorrência na polícia. Ela pediu para tirar o filho de casa. Agora o suspeito vai responder por lesão corporal. E lei Maria da Penha também. A mãe foi encaminhada ao IML e ao hospital. Nós temos o flagrante do momento em que o filho foi preso. Ele estava no trabalho quando a polícia chegou. Veja comigo. Cláudio Marela de Souza, você está preso. Está preso, está bom? Está. Vira de costas. Está preso. Levanta, vira de costas. Bota o celular na mão. Solta todo o aparelho. Você está preso por agressão à sua mãe e furto. Certo? Nossa. Cadê o cartão dela? Cadê o cartão da sua mãe? Está comigo. Está na sua carteira? Bota aqui em cima. Você sabe como é que está a sua mãe, né? Não sei. Você não sabe a situação dela? Não sei. Você sabe a situação dela? Sei, sei, sei. Você sabe que ela está em estado grave? Não, em estado grave não. Sabe não, né? Você não sabe não porque você deixou ela desacordada e veio trabalhar. Por isso que você não sabe. Você está preso. Você tem o direito de ficar calado. Você tem o direito a um advogado. Eu gostei desses policiais, hein? Eu gostei desses policiais. Foram lá. Leu os direitos dele, né? Leu os direitos. Prendeu o cara. Você sabe como é que está a sua mãe? O cara falou, sei. Você sabe nada. Você sabe nada porque você deixou ela desacordada. Olha aí como é que ela ficou. Tomou um soco no queixo. Ficou desacordada. Foi para o IML. Ela estava sentindo dores. Aí os policiais ficaram comovidos com ela. Olha o filho. Olha o filho. Todo boizão no trabalho, com o crachá no pescoço e tudo. Bom, você acha que o chefe vai deixar ele trabalhando nesse lugar? Um cara que dá um soco no queixo da mãe? Bateu na mãe e perde toda a razão. Completamente. Completamente. Não pode bater em ninguém, mas na mãe principalmente. Meu Deus do céu. A pessoa que botou ele no mundo. Isso é até um jeito de safado. Ele tem que ser processado. E o detalhe. Onde estava o cartão dela? Na carteira dele. No bolso dele, é. Quer dizer, ele conseguiu pegar o cartão. Já tinha a senha. Ele deu... Ela entregou o cartão. Ele foi lá e deu um soco nela. E veio trabalhar. Olha lá, abre o áudio. O que você não sabe? Você está preso. Você tem o direito de ficar calado. Você tem o direito a um advogado. Claro, meu irmão Sousa. Você está preso. Está preso, tá bom? Tá? Vira de costas. Está preso. Levanta. Vira de costas. Bota o celular na mão. Solta todo o aparelho. Você está preso por agressão à sua mãe e furtos. Certo? Ó, tá vendo? Cadê o cartão dela? Cadê o cartão da sua mãe? Tem um amigo do lado que fala... Nossa. Ficou surpreso. Você sabe com a sua mãe, né, não? Sei. Você sabe a situação dela? Sei, sei, sei. Você sabe que ela está em estado grave? Não, em estado grave não. Sabe não, né? Você não sabe não porque você deixou ela desacordada e veio trabalhar. Por isso que você não sabe. Você está preso. Você tem o direito de ficar calado. Olha só, meu Deus do céu. Você tem o direito... Que história. Vem pra cá, gente. Ô, Flávio. Olha a senhora aí na delegacia. Olha o queixo dela como é que ficou. Meu pai do céu.